Boa tarde meus amigos, eu sou Tatiana Mello, faço parte do grupo da família da evangelização espírita do grupo Espírita Irmã Rosa e hoje convidamos a todos a olhar com mais clareza a amplitude das palavras de Jesus ditas no evangelho de Marcos através da psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel. O livro hoje que nos inspirará será o Vinha de Luz e o capítulo 87 intitulado Olhai. Olhai, vigiai e orai porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus Marcos capítulo 13 versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com o entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável a perfeição, a perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhar o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens mais proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos à apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. E essa página, né, meus amigos, nos convida a olharmos e ponderarmos antes de qualquer situação ocorrida em nossa vida. Lembrando dos nossas horas, dos nossos minutos, desde o amanhecer ao passar do dia e o anoitecer. Para que nossas ações não causem a nós e aos outros um mal-estar e um desequilíbrio. O ensinamento de refletir antes de nossas ações nos retira da superficialidade de nossas vontades, que muitas vezes são egoísticas. Nossas paixões, nossa postura de sabermos de tudo. E também dos nossos comodismos, né, de não mudar. Estamos olhando o nosso dia e aí nós nos convidamos a refletir em perguntas. Que percepções eu vejo em minhas ações com o outro? Tenho contido meus impulsos? Tenho refletido e acalmado minhas ações com minhas orações? E aí a gente lembra, né, das diversas passagens de Jesus em que o olhar dele era sua primeira ação antes de falar, antes de agir, antes de se movimentar. Ele se inspirava, ele se iluminava, ele observava, ponderava a posição, né, de vigiar pelo nosso mestre e nesse sentido, como estamos nos colocando diante dessas ações, diante dos acontecimentos que estão chegando em nossa casa. Jesus nos convida a entender, né, que a vida é eterna e que precisamos cuidar da nossa evolução espiritual. Não esquecendo no convívio social e familiar está o nosso maior trabalho. E assim, meus amigos, percebermos a importância, como diz a nossa página, do olhai. Que possamos, em seguida, vigiar nosso falar, nosso pensar, o nosso coração, o nosso sentir, para que a nossa oração seja o nosso remédio espiritual, refletido no nosso corpo espiritual, refletido no nosso corpo físico. Que possamos, a cada momento, como Jesus nos recomenda, olhai, vigiai e orai, pois não sabemos como será o dia que chegar. Um lindo dia a todos, amigos, e até o nosso próximo podcast Perfume de Rosa.